Olá amigos do canal Importante Saber, estamos voltando aqui mais uma vez fazendo um vídeo falando de privatização e de livre mercado, para vocês poderem entender o que uma coisa influencia na outra. Eu fiz uma pesquisa no site da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, buscando o preço médio do combustível hoje no Brasil, por região. Só que a gente está com a data no site do dia 27 de fevereiro, que reflete algumas pesquisas do dia 20 ao dia 24. Então, eu vou passar esse preço para vocês, já reajustado, porque hoje o governo federal anunciou um reajuste de 4,8% no preço do combustível, tá? Da gasolina. Então, eu vou trazer para vocês já o preço atualizado. Vamos lá. Preço médio, tá gente? Região Sudeste, 5,33 o litro da gasolina. Sul, 5,39. Centro-Oeste, 5,51. Norte, 5,46. E Nordeste, 5,51. Tá gente? Vocês sabem, a gente já está sendo muito debatido aí na imprensa, né? Essa questão da Petrobras hoje seguir a lei de mercado, ou seja, ela segue a variação do insumo global, pouco importando a função estatal dela como ter um caráter ou não social. Então, fazendo um levantamento de preço de setembro de 2020 a março de 2021, ou seja, nos últimos seis meses, a gente teve a seguinte variação de preço da gasolina. Região Sudeste, 26,30% de aumento. Região Sul, 29,88%. Região Centro-Oeste, 24,94%. Região Norte, 26,38%. E região Nordeste, 25,80%. Então, gente, vocês podem observar aí que a gente está falando de variações acima de 20% ali, entre 25% e 30%, em seis meses apenas. Ou seja, é um percentual absurdo, né? É muito acima de qualquer índice inflacionário, seja GPM, INPC, IPCA. É fora da realidade. E o que eu quero falar com isso? Entrando agora na questão da Eletrobras. A Eletrobras, como uma empresa estatal, ela tem uma série de contratos de venda de energia em regimes diferenciados, tá? E a MP, ela vai exatamente mudar, dentre os vários fatores e vários itens que ela muda, um deles é essa questão dos contratos, que vão passar a ser regulamentados pelo mercado. Então, gente, é inevitável o aumento da energia elétrica também. A gente vai pagar o preço de mercado. Alguns falam numa variação já de imediato de 5%, outros de 10%. Ou seja, a gente já vai ter aí, de plano, um aumento de 5% a 10%. Então, temos que ter muito cuidado, tá, gente? Porque, ao contrário do que muita gente fala, privatizar não reduz preço, não. Principalmente no mercado da energia elétrica, que é um mercado totalmente diferente do mercado consumidor normal, no mercado de venda de produtos ou de insumos que a gente tem aí uma livre concorrência, uma busca do menor valor. Ali é um pouco diferenciado, tem umas regras específicas, tá, gente? Então, todo cuidado é pouco. Só pra vocês verem, em fevereiro de 2021, a gente tem hoje, esses valores que eu vou passar pra vocês são de kilowatt-hora, tá, gente? 58 centavos na região sudeste, 53 centavos na região sul, 58 centavos na região centro-oeste, 64 centavos na região norte e 57 centavos na região nordeste, tá? De preço médio. Gente, se a gente aumentar aqui 10% que seja, a gente estaria indo aí pra 60 e pouco centavos no sudeste, no sul, 70 centavos no nordeste, isso por kilowatt-hora, né? Então, assim, dentre os vários fatores que a gente luta por uma eletrobras pública e de qualidade eficiente, o grande fator que eu acho que influencia a vida de todo brasileiro, seja humilde ou sejam em boas condições, é a questão da tarifa, né? Do preço da tarifa. A não ser que você, claro, seja um Flávio Bolsonaro que pode comprar uma mansão de 6 milhões de reais, né? Com vista pro Lago Sul, em Brasília, enfim, um empresário de sucesso, né? Um homem do chocolate. Se você não é um Flávio Bolsonaro, fica atento a isso aí, tá? Eletrobras Pública, vamos manter o preço e as tarifas. O canal é importante saber, apoia a Eletrobras Pública. Um abraço a todos e até!